Oi gente, Roberto Rilo Biscaro aqui. Os egípcios veneravam gatos, eles tinham até uma deusa com cara de gata. E como eu amo gatos, sempre me simpatizou isso aí. Uma vez disseram que é porque eles eram grandes produtores de grãos, e os gatos comiam ratos. Então, disse que esse era um dos motivos. Mas não sei não se gato come rato. Isso é coisa do Tom e Jerry. Os meus gatos, sei lá, tem até medo de rato. Mas não é sobre os meus gatos que eu gostaria de falar com vocês. É sobre os Segredos de Saqqara, um documentário que a Netflix colocou lá e que me fez pensar outra coisa, não só em gatos. Embora tenha múmia de gato e fala dessa deusa também no documentário. Só que antes disso eu gostaria de convidá-los a se inscrever no canal Robertando, curtir vídeos, compartilhá-los, fazer comentários. Eu agradeço bastante. Isso sempre incentiva o trabalho e os algoritmos do YouTube divulgam melhor o canal. Muito obrigado. A outra coisa que eu pensei foi... Porque toda a equipe mostrada no documentário é egípcia. Desde os doutores, coisas como zoo-arqueóloga. Sabe aquelas coisas por isso que eu estava vendo filme de ficção científica? Eu nem sabia que existia isso. Bio-arqueóloga. Legal, né? Até o pessoal do suporte que faz a escavação e tal. Todos egípcios. Eu gostei desse detalhe. Porque uma vez quando eu visitei o Museu Britânico, tinha tanta coisa egípcia que eu pensei... Nossa, esses caras cataram tudo. Fizeram uma rapa no país. Não deve ter sobrado múmia nenhuma. Sarkófago nenhum intacto lá, nem na Grécia, de tanta coisa que tem no Museu Britânico. Mas gostei desse dado. E gostei muito também do tom de mostrar aos cientistas, toda a equipe, com um lado muito humano nas descobertas. De respeitar os corpos lá, os múmias e os esqueletos que eles acham. De empatizar e ficar pensando o que essas pessoas estavam fazendo, pensando. E também o puro entusiasmo de quando eles descobrem alguma coisa, aplaudem. É o trampo deles, né? É sobre um... Sacara é um lugar lá no Egito que eles encontram muita coisa. Então, o mote do documentário é uma tumba de um sacristão, de um religioso. Sacristão é coisa católica. Acho que não podia ter usado essa palavra. Mas, enfim. De um religioso. E aí, então, a partir dessa descoberta dessa tumba, que está super bem preservada. Eles mostram dentro, as pinturas ainda. Então, eles vão começando a descobrir outras coisas. Os outros corpos da família começam a levantar teorias. E o documentário, embora ele seja um pouquinho longo demais, eu achei, é uma hora e cinquenta e quatro. Talvez pudesse ser um pouquinho mais curto. Embora não tenha me entediado. Talvez porque eu gosto do tema e tal. Mas, sei lá. Talvez editasse um pouco menos de areia sendo carregada. Poderia até ficar mais enxuto. Mas, enfim. Eu não achei que fique entediante. Porque eles passam por vários assuntos. Falam dessa deusa que eu falei, das gatas. De como que era o processo de mumificação. Então, fica sempre numa coisa só. E eles dão meio que um jeito de fazer um suspensezinho. Porque as verbas governamentais são dadas por temporada de trabalho, pesquisa. E essa temporada vai do fim do ramadã até o começo do outro ramadã. Aquele mês sagrado dos muçulmanos e tal. E aí, então, tem uma coisa assim. Se até o final dessa temporada de pesquisa, prospecção, eles não acharem nada, o governo vai cortar as verbas. Então, aí, o documentário é cinco semanas para o ramadã. Quatro semanas para o ramadã. Um jeito de deixar você... Será que eles vão conseguir verbas? Será que vão encontrar alguma coisa? Porque, assim, eles só, talvez, conseguissem novas verbas se eles fizessem uma descoberta muito chapante. Isso aí, você vai ter que ver o seu documentário para saber se eles fazem ou não. Mas é tudo muito legal. E esse aspecto da bióloga lá, do zoo, arqueóloga, conversando com os ossos. Eu gostei, assim, achei bem legal. Sem contar as outras informações. E ver os sarcófagos, ver tudo aquilo bem preservado, como que eles fazem. E perceber, por exemplo, tem uma hora que eles entrevistam um dos peões, vamos dizer assim, um dos carregadores. Que tem uma plantação, nas horas vagas, lá, no fim de semana, ele passa no sítio dele. Então, ele diz que tinha cenas que ele viu pintadas nas paredes do sarcófago, que ainda eram iguais ao que ele fazia na propriedade dele. Então, para a gente ver também as continuidades das coisas, como nem tudo mudou. Bom, bem legal para quem curte história. Eu gostei bastante. Tchau.